Fala aí pessoal, seguinte, bom, a gente viu aí, né, nos vídeos passados, que tava chegando algumas coisas bem diferentes aqui no Brookhaven Tanto é que chegou, né, esse novo itemzinho aqui, que é o radinho E pessoal, bom, e se eu disser pra vocês que tá chegando outro item diferente, igual a esse, ou até mesmo melhor que esse E sim, é um jetpack, rapaziada Mano, a gente vai pensar num jetpack, pra quem não sabe, primeiramente, pra quem não sabe o que é um jetpack, rapaziada Basicamente é uma mochila que você utiliza pra voar É muito loucura Sim, é estranho, mas vocês vão entender qual é a lógica disso, da onde veio isso e também da onde veio essa informação Mas enfim, rapaziada, bora que bora aqui, que esse vídeo tá bem legal E pessoal, bom, lembrando aí que a gente tá quase chegando na nossa meta de 204 mil inscritos Pra estarmos realizando o sorteio aí do canal, beleza? Mas enfim, se inscreve aí e tamo junto Vamos lá, rapaziada, que o seguinte Bom, vocês viram aí que nas últimas atualizações chegaram muitas coisas novas Principalmente, né, uma delas aí é este radinho aqui Como vocês podem ver Vocês provavelmente não vão escutar, mas ele faz barulho, né, quando a gente pega Deixa eu ver, até colocar o som no máximo Aí, ó, tá bonitinho Quando a gente pega ele na mão, rapaziada, e a gente aí aperta nele Né, ou a gente pega e aperta o F no computador aqui Pra ele ficar perto da nossa boca Ele faz um barulhinho, tipo, ele faz meio que Plip, sabe? Então, rapaziada, basicamente aí os itens estão mudando Bom, ah, mas eu não percebi isso, sapo Não tô entendendo, não percebi nada disso Bom, galera Pra quem não percebeu ainda Esse é o primeiro item diferente que faz som Beleza Ah, não, mas tem um violão Tem a guitarra Tem a bomba Bom, tem também o que mais? Eu acho que é só isso, né, que tem Mas enfim, galera Bom, esse, galera, é o primeiro item diferente Que o Brookhaven traz pra gente E é um item teste Como assim é um item teste? Bom, galera, basicamente é um item aí Que eles lançaram, basicamente, para testar aí Pra ver se funcionaria Eles estarem colocando aí Todas essas paradinhas de som De animação e tudo mais E, galera, na gringa, né Vazou aí há cerca de dois dias Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui Dois a três dias, beleza? Vazou aí, galera, a informação Que o próximo item que vai estar chegando aqui pra gente Beleza? Vai ser um jetpack Mas, bom Por que vai vir um jetpack? Sendo que esse radinho aqui Né, pra quem não entende muito aí das teorias Esse radinho aqui, galera Chegou pra gente Simplesmente por conta que No filme do Brookhaven Né, porque pra quem não sabe Tem os filmes do Brookhaven Que passam no cinema Que tem os segredos e tudo mais Da agência Durante o filme Os membros da agência Se comunicavam Através De um rádio como este E por isso que lançaram Este rádio Aqui pra gente estar utilizando Bom, mas você se pergunta aí Beleza Se o rádio estava no filme Então significa que o jetpack Também vai estar num filme? Sim, galera Isso mesmo Bom, então aparentemente Não vai estar vindo só o jetpack Como também vai estar vindo Outro filme do Brookhaven Mas a pergunta Que eu acho que vocês querem me fazer É quando? Quando que vai estar vindo? Bom, pessoal Bom, tinha pretensão, né De estar chegando aí Pra gente Nesse mês Mas Acredito eu, galera Que vai chegar somente No final de fevereiro Essa paradinha aí E eu vou explicar o porquê, beleza? E também vou explicar, galera Mais algumas coisas Que vão estar chegando este mês Né Porque se não vai estar chegando O jetpack este mês O que que vai estar chegando? Vou explicar pra vocês E ó Não é esse mês, rapaziada Mas é essa semana Sim Essa semana aqui, pessoal Vai estar chegando A atualização do Brookhaven Que a gente tanto espera E bom, pessoal Na verdade Eu tô até bem Um pouco decepcionado Com o Brookhaven Porque atualmente Ele está trazendo Só duas atualizações Por semana Né O que dá mais ou menos aí Uma atualização A cada 14 De 13 a 15 Vamos colocar de 13 a 15 dias Beleza? Mas enfim Aliás, comenta aí O que que tu acha Do Brookhaven estar trazendo Somente aí Duas atualizações por mês Você acha que ele deveria trazer quantas? Duas Três Quatro Ou cinco Comenta aí, beleza? Que eu vou estar dando like Em todos os comentários Mas enfim, rapaziada É isso aí E bom Por conta disso, aliás O Brookhaven tá perdendo muito público Muitos jogadores Que jogavam Brookhaven Estão saindo E basicamente Ou jogando outros jogos Ou jogando É... Basicamente Saindo do Roblox Pra jogar Outros jogos Fora do Roblox Né A galera tá saindo bastante aí Por que, rapaziada? Primeiramente De onde veio toda essa fama? Essa fama, galera Aqui do Brookhaven Né No público brasileiro Eu vou dizer do brasileiro Eu não sei Dos gringos O porquê Bomba tanto lá Mas aqui no Brasil, galera O Brookhaven Basicamente bombou Por conta de algumas coisas Que Provavelmente vocês não perceberam Mas fez O Brookhaven se moldar Como assim se moldar, velho? Que parada é essa? Você tá falando Tá ficando maluco, né? Tá ficando maluco Não, rapaziada Seguinte Bom Muitos de vocês já viram Provavelmente A galerinha aí, né Falando Sei lá Hashtag tropa da Turquia Hashtag tropa Sei lá o que Aqui no Brookhaven Bom, galera Basicamente Isso tem muito a ver Com o crescimento do jogo O jogo, galera Se popularizou Por conta que Aqui no Brasil, né Tava uma febre aí Do jogo Chamado GTA V Que a galera fazia live A galera fazia clipe da live E tudo mais E foi daí, galera Que veio o RP Né Porque até esse momento Não existia RP, por assim dizer No Roblox Existia alguns Só que esses RPs Não eram RPs Por assim dizer Eram mais jogos Que você tinha que Completar coisas E tudo mais Então não era tipo Um mundo aberto Pra você fazer O que você quiser Beleza Mas enfim Depois que chegou Esses bagulhos Do GTA Zenho Aqui pro Brasil A galera começou A entrar bastante Aqui no GTA No Brookhaven Pra jogar E o jogo Acabou ficando em alta E aí Outras pessoas Que não sabiam Nem sobre GTA Conheceram, né O Brookhaven E sim, galera Parece bem estranho Mas essa aí Creio eu que é a principal É... O principal... A principal fonte De todo o público brasileiro Do Brookhaven Né E infelizmente Está morrendo Por conta disso Como assim Está morrendo por conta disso Moleque Não estou entendendo Galera Simplesmente o Brookhaven Está morrendo aí Basicamente porque A gente, né Pra quem não sabe Aí no Roleplay A gente necessita sempre De fazer algo novo Ah É... Provavelmente Talvez você já enjoou De Brookhaven Porque você estava fazendo algo E você ia fazer todos os dias E depois de uma semana Duas semanas Você parou de fazer aquilo Bom Basicamente, galera É assim que funciona Por quê? Porque a gente enjoa das coisas E sempre a gente precisa De novas atualizações E é por isso Aí Que a gente sempre espera Todos os meses Chegar a atualização aqui E na maioria das vezes Nunca chega Mas enfim, né O que a gente Aí espera É que traga mais atualizações E a próxima atualização Aliás, pessoal Vai estar aí Trazendo pra gente Alguns novos passes Na verdade Vai estar trazendo um novo passe Eu não vou dar Eu não vou dar spoiler agora Beleza? Eu vou estar gravando um vídeo Pra falar somente sobre isso Mas enfim E após essa atualização Aí sim Vai estar chegando O Jetpack pra gente Beleza? Vai estar chegando o Jetpack Rapaziada Eu não sei se vai estar chegando Algo a mais E também vai estar chegando Um filme Junto com o Jetpack Beleza? Então provavelmente Vai estar vindo o item Mas o filme E eu não sei Galera Se vai ser possível A gente estar voando Com o Jetpack Sinceramente Talvez pode ter um passe Envolvido nessa história Sei lá Ah, o passe do Jetpack Você comprou Você consegue utilizar o Jetpack Talvez tenha alguma parada assim Não sei Mas a gente tem que esperar Tá chegando essa atualização Beleza? Mas enfim Rapaziada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um big beijo pra todo mundo Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau